Seguinte, vamos lá então, a Guima voltou, é isso aí Voltei, voltei, voltei Parkour vs caminhão galera E eu espero que esteja começando tudo certo Esse vídeo começou assim, ó Eu acho que vai sair no canal da Guima também Então eu sou folgado mesmo, e eu tô falando desse jeito mesmo Que vai sair no canal da Guima Esse vídeo tá começando assim galera Porque a minha placa de captura tá bugando Matei E eu acho que ela desbugou, espero eu Ai, corre, corre Meu Deus Ai, 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 ai Deixa eu subir galera, deixa eu subir Não conhece esse caminhão não, Guima? Não, eu conheço, eu tô falando que Eu não tô conseguindo controlar o negócio aqui Vai, 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 vai Pegou não Pegou não, pegou não Ah, que carinha burro Eu caí, eu caí Meu carinha foi burrão Me mata galera Não vou deixar morrer tão fácil assim não Tô aqui, Zé Opa Não Opa Opa Caraca, vocês são muito ruim de mira, hein De ré, de ré Ah, eu matei Caraca, Guima vem dando ré no quilo pro meu lado Eu gosto Oh, grande mestre Meu Deus Seguinte, ganhamos então a primeira rodada Graças a uma eureca e seu tanque indestrutível Bora Vai ter vingança, hein, Guima? Ó, mudei a roupinha, botei tatuagem nova Tô na paz aqui Não, eu tô todo com uma roupinha parecendo roupa de bandeira É, bandeira Roupa de bombeiro Parece caminhão de bombeiro isso aqui Vai na frente Vai na frente, velho Pode ir, vai Pode passar todo mundo Ai, eu pensava que era show invisível Olha o Slit, olha o Slit aqui É mesmo, é igualzinho Igualzinho Ai, quase derrubeu o cara O cara caiu? Caiu Se eu for, eu vou cair sozinho aqui Não, eu não quero ir, eu vou cair sozinho Ai, esse caminhão, ele é muito rápido Ele em brasa Salve, Rui, Pedro, Matheus Diogo, eu confio em você, Diogo E aí, todo mundo com medo aqui Ai, 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 ai E você vai Caraca, esse caminhão, ele é instável Demais Vai, 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 vai Isso Foi vingança aqui, Matheus Sinto muito Não, eu tô aqui, eu tô aqui ainda Você não caiu não? Não, tô de bom aqui Caraca, na minha visão você caiu, salagada Você foi acertada, pelo menos? Não Olha lá Ô, louco Ah, o Diogo tá invisível do radar Pô, que viadinho Só esse Diogo Tô nada, tô nada Tô nada Tô nada, tô mó explicando ali Falando embaixo Meti o louco O maior videogame falando ali Vai, 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 vai Vai, Guima, vai, Guima, tá lá atrás Vai, Guima, vai, vai Eu tô vendo você lá na frente Nossa, tá lá na frente Vai, 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 vai Ah não, tem alguém aqui? Ah não Não Ai meu Deus Ah não, tô chegando Ah não Não vai não 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 Viu um monte de tubo caindo ali Filho da mãe me matou Ah não Ah Desgraçado Ai Eu fiquei preso Fiquei preso, galera Tem alguém vivo? Tem alguém vivo? Todo mundo caiu do seu time Eu fiquei preso Você caiu também, Ju? Tem um cara lá no chão Eu fiquei preso aqui Ele tá atrás de você Peraí Tem um cara atrás de você escondido Olha aí Peraí Tá todo mundo Ajuda aí, galera Peraí Deixa eu tentar manobrar aqui Pra ver se sai Beleza, agora vai Sim, mano Mano, meu caminhão não sai daqui Saiu Caraca, um cara saiu do carro O outro pegou e já era Morreu Nossa, os caras Os caras estão se escondendo, né? Peraí Que arma que eu tenho? Eu tenho sinalizador Deixa eu tacar fogo nele É, taca fogo nele Peraí Um já morreu Só tem um só Já tá pegando fogo, olha lá Já era Já era Uhul Já era, morreu Cadê o outro? Cadê o outro? O outro tá invisível no radar, né? Ah, acabou? Beleza Acabou As duas rodadas Foi muito fácil Tem um maluco parecido do Will Smith ali Eu falei Você viu? Caraca Eu fiquei quieto Porque ia começar a rodar O cara parece o Will Smith Aí, seguinte Já vamos detonar eles, hein? Ó, e tem dois objetos Que é móvel Calma Calma Aí, eu já arregacei ele, ó Arregacei a gradinha Onde tinha eles Ai, desvira Levei um, levei um, levei um Ai, meu Deus Que emoção Vou atropelar o cara aqui, ó Matei, matei, matei Matei um Vou matar outro aqui, ó Não, ele voltou pra trás Filho da mãe Caraca, o cara tá... Caraca Rasgaram o cara ali no meio Sobrou um Sim, eu vi Esse é meu, esse é meu Não, não passei Peguei Boa, Zé Boa, Zé Peguei, peguei, peguei Tem mais nenhum? Agora tá tudo no chão, né? Tem um... Tá lá atrás, tá lá atrás Tá lá atrás, tá aí, né? Tá tudo lá atrás, é Ô, João Não vira pro mesmo lado que eu, não Deixa um pra mim aí, gente Ih, tem um aqui Ih, o cara já lia Ai, Guima Vou pegar, vou pegar Pega ele, pega ele Ih, Guima, aqui Deu um selinho aqui de leve Nossa, ele passou Não, deixa ele passar, não É aquele cara que ganhou, eu acho Primeiro, agora Vou pegar o tubo aqui Pera aí, Zé Pera aí, Zé Não Pegaram, pegaram, pegaram Nossa, do senhora Depois dessa também Ó, se liga que tem dois lá embaixo ainda Já volta pro comecinho Tá embaixo ou em cima? Ele tá vivo Tá vivo Pô, eles tão embaixo ou em cima? Aqueles doiszinhos ali, ó Tá tudo embaixo, tá tudo embaixo Não tem flechinha pra cima Oxe, ele matou o outro Ah, tão tudo Ah, ele tá tentando subir aqui Olha aqui Tá mesmo Levei um, levei um Vai, Zé Ai, foi mal Caraca O moleque O moleque veio cheio de fome Por matar o cara Ó a fominha, velho Quem vai ser ousado Em sair do caminho Não precisa não Taca fogo nele Taca fogo nele, Flair Ele tá no chão, ele? Tá, tá Deixa eu matar, David Deixa eu matar Ali, ó Ah, o João Você entrou no meio, João Calma, galera Calma, galera Vamos resolver isso, galera O time inteiro ali Foi pra descer a pancada no cara Ele tá matando todo mundo, ó Aí, o João matou Boa Essa é a ganha, essa é a ganha Ó, agora a gente cai no mesmo time, ó Realmente, ó Ganhei uma terceira Ó, seguinte, galera Agora a gente tá no mesmo time Eu vou falar a tática Ó o Izumit aí atrás Quando chegar na parte dos canos Se a gente conseguir Pega o Flair e dá um tiro Que os canos vão cair Ah, é verdade Eu lembro disso caso do meu parkour Que eu tinha colocado os canos em cima É, então, eu ia falar isso agora Ó, não fica aí Que dá pra derrubar os caras, ó Nessa grade aí É, eu tô ligado Mas alguém tem que ir primeiro Ó, já vai vinho Já vai vinho, ó Ó lá, ó lá, ó O Izumit tá indo O Izumit tá indo Pera, deixa os caras se bagunçar Aí, o Izumit atirou e caiu Tô parecendo bombeiro Ah, eu vou, hein Eita, pega Foi mal, galera Eu vou ser um dos últimos Vai, carinha, vai, carinha Tô atrás de errar, ó Vai, 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 vai Vai, Diogo Vai, 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 vai Eita Eita Filho da mãe, sai daí Sai daí Sai daí Cara, caiu, caiu, caiu Filho da mãe, ele tá saindo lá, ó Aí, trouxa Vai se jogar Nossa, ele caiu Nossa Ele tampou nosso caminho Alguém tem que derrubar Deixa eu taca fogo nele lá embaixo É verdade Boa, boa Nossa, me matou aqui de cima Taca fogo nele, taca fogo nele Ele matou aqui de cima, velho Taca fogo nele Filho da mãe Taca fogo nele Dá mesmo Ele me matou daí de cima Eu tava do teu lado, hein Caraca Ah, sério que não dá pra pular isso daqui? Pô, o cara deixou o bagulho aí Eles não vão derrubar Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Volta, Zé Ai, ai, valeu Nossa, vai um monte de gente agora Vai, 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 vai Deixa subir Deixa subir Ai, vai, vai Ai, vai, vai Meu Deus Meu Deus O que que foi isso? Sobe Vai, vai, vai Dá espaço Dá espaço pra mim Atira no bagulho, Gama Atira no bagulho Nossa, derrubaram o cara Derrubaram o cara Boa, boa, boa Não Vamos derrubar o Matheus Ah, não O que que foi isso? Nossa E não morreu Ah Will Não, não, eu tô protegida aqui embaixo Ai Não, Zé Não, Zé Ai, meu Deus Pula Fica em cima Sobe e espera Então a gente vai tentar matar Calma que tem um lado da tua direita ali, ó Ele vai pular Não, freou Pera, tem o da esquerda e tem o da direita esperando Tem dois ali Putz, grilo Já era, emboscada Ai Ai, Zé Ai, o cara deu emboscando já Boa, boa Espera, espera, boa Calma, espera o vermelho Agora você pode ir Tem ninguém Vai, vai, vai Uhhh Boa Cheguei, cheguei Cheguei Ô, um cara quase me pegou, mano Sim, mano Eu rolei, ainda bem que eu rolei Só que o vermelho Veio que atrapalhou depois ali O carinha até saiu Ele, ah, não consegui matar Vou morrer, vou sair Bom, mãe, ó Bom dia Já mata esse aí Morre Morre, filho da mãe Aí Aí foi Boa Ali, ó Já pega aquele dali Já como? Na esquina Foi Tem um que ficou invisível, né? Fora do radar É Esse pato consegue até passar pro outro lado Peraí, ele tá indo ali Ó, tem uma amarelinha ali debaixo da rampa escondendo Ó, se tu bater no cantinho aí, acho que cê explode ele, ó Nesse vão aí, ó Olha ali no chão Tá, ele tá no chão Eita, não morre? Atira no caminhão que mata todo mundo Aí, foi os dois Boa, bateu os dois Tem um aqui no chão, nosso time É o Matheus Tem um que tá invisível do radar Ele tá invisível do radar Cadê? Ah A amarelinha lá É um, dois, três E? Boa Boa Só adivinhar o movimento do cara GG Ô, ganhei as quatro rodadas Vocês Mano, eu fui pro time de vocês e ganhei as duas rodadas Dessa nova partida Que isso, velho Estamos com sorte, galera É que você tem mel Isso aí É que eu tenho mel Eu tenho mel Tamo junto, então, galera Deixa o like de vocês Passem no canal da Guima e do Diogo Que tá aqui embaixo na descrição, beleza? E é nóis A gente se vê por aí, galera Fui!